Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal Noventista. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E agora é mais um momento de alegria para mim e para você que está assistindo, que vai sentir aí a mesma sensação que eu assistindo a esse vídeo. Você vai sentir que você está abrindo essa caixa aqui. Entra aí no clima. Você está aqui abrindo essa caixa. É uma caixa gigante dos Estados Unidos, cheia de nostalgia e alegria. Muita memória afetiva, como diz meu amigo colecionador Paulo, que está sempre comentando ali. Então, bora abrir a caixa. Enquanto eu estou cortando a caixa aqui, eu vou contar para vocês como eu faço para trazer essas caixas imensas com várias coisas. Essas coisas não são sortidas, galera. Eu escolho tudo o que eu quero trazer, eu compro. Cada coisa é de um vendedor, de um site, de um país. E vai tudo para o mesmo endereço lá na Flórida. E uma galera manda para mim. Essa galera aí é uma empresa, na verdade, chamada Viaja Box. E nos vídeos na descrição do canal Onoventista, eu coloco o link para você fazer seu cadastro lá e também poder fazer esse tipo de encomenda. Então, cria sua conta clicando no link na descrição, se você estiver assistindo pelo canal Onoventista esse vídeo. E eles vão saber que você veio pelo canal Onoventista. E isso vai dar uma ajuda para o meu canal também. Beleza? Então, galera, existe uma fina linha entre o cuidado e a ansiedade. E é esse momento aqui, né? Eu estou mecando a faca aqui, mas... Poderia estar com mais calma, mas a ansiedade, né? Fala mais alto. Bom, não cortei nada. Já não consegui abrir aqui, estou vendo que eu cortei nada de importante. Vou botar aqui para baixo a caixa. Essa eu abri de um jeito diferente. Então, vamos lá. Estou preparando o local. E agora é o momento. Vamos pegar os primeiros itens aqui. Isso aqui são envelopes vazios, só para proteção. E aqui papel. De cara, já vejo umas coisas que eu até tenho bastante aqui já. Não sei o que eu comprei mais. Às vezes eu vou comprando sem saber muito se eu já tenho. Mas agora eu estou mais tranquilo. Já sei que eu não posso comprar mais, por exemplo, desse veículo aqui, que é o Baxasaurus. Não, nome original americano. Do He-Man, porque eu estou com muitos. Aí, ó. Só que esse aqui, ó, está perfeito o funcionamento. Os que eu tenho aqui, só tem um que está perfeito assim. Agora eu tenho dois aqui. Aqui o outro veículo do He-Man. Que eu estava sem. Esse eu não tinha realmente. É um que o pessoal no Brasil procura muito. O pessoal precisa muito dele para completar a coleção. Ele está completo, ó. Está funcionando. Já trouxe uns quatro desse. Sempre que chega, vende muito rápido. O pessoal já viu o vídeo no canal. Já compra. Eu nem chego a anunciar em sites como Mercado Livre, por exemplo. Aqui tem o motor. Aqui temos uma das plataformas, um piso aí do lendário playset da coleção do He-Man. Playset de Eternia. É uma encomenda aí para o Rodrigão de Santa Catarina. Temos aqui a cabeça do cabeçauro. Aqui, ó. Mais um veículo de He-Man aqui. Mais comumzinho. Uma sacola. Com duas coisas dentro. O Inspector. Novidade aí, mostrando para vocês. O Inspector na cartela, né. Ó. Só está descolado. Eu acho que foi no próprio transporte que descolou, na verdade. Ó. Esse aqui ainda está lacradinho. Eu só vi uma coisa aqui. Eu acho que é anos 80. Não tem nem nada atrás. Deixa eu ver se tem alguma coisa na frente também. Não. Muito simples a engalagem. Mas eu acho que é anos 80, galera. Mais um veículo repetido. Olha o acidente de trânsito. Vou pegar uma caixa grande. Não é tão grande não. Eu achei que era grão boa. Não é tão grande não. Battle Bird. Coleção aí. Vida de inseto. Vida de inseto. Aí. Aquela ave lá do final do filme. Na caixa. Lacrado. Mais coisas na caixa aqui, ó. A Ranger amarela. Aquela coleção maiorzinha. Karate. A embalagem meio danificada. Mas eu já comprei assim. E vou dar um jeitinho melhor que eu poder nessa embalagem. Ah, aqui tem uma sacola de Thundercats anos 80. Aqui, ó. Olha os bonecos que vieram aqui. Eu não vou ficar falando o nome de todos, não. Tá. Pantro. Alguns eu não vou falar, não. Tem um Mujá. Mais um Pantro. E aqui, ó. Esse aqui é raro, hein. Isso aqui é só com uma perna. Eu já peguei assim mesmo. Eu já falei com... Um rapaz que faz uns trabalhos pra mim aí. Um mexicano. Ele já fez a perna e mandou lá pro meu endereço. Lá na Flórida. Quando chegar a perna aqui eu vou botar nele. Eu tenho o elmo aqui. Eu tenho a espada e o rumo. Também vou deixar ele completinho. Boneco raro aí. Na coleção dos Thundercats. Temos mais rangers grandes. Aqui, ó. Rosa. Vamos melhorar esse foco aqui. Tá um pouquinho escuro também. Clarear aqui. O melhor para vocês. Aqui, dois rangers grandes. Eu tinha visto mais rangers grandes. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Azul. Mais uma rosa. Essa rosa aqui tá com a espadinha até. Vocês já viram como é que ela é, né? Depois eu tiro esse Flash Boy. Aqui, ó. Anos de 90. Também. Um pouquinho depois dos Power Rangers. Digimon. Isso aqui é o Black War Greymon. É o Black Agumon que Digivolve para Black War Greymon. Tem uma pecinha que soltou aqui. Se eu encaixar não tá quebrado não. Agora eu soltei a outra. Não. Depois eu encaixo. Depois eu encaixo. Agora. Ó. Esse aqui tá vazio. Aqui, galera. Isso aqui é muito maneiro, ó. Dos Sectals. Esse aqui eu nunca tinha pegado ainda. Eu tenho um similar. Mas esse aqui é um bicho diferente. Ele faz assim com a boca. É maneiro que isso aqui a pessoa bota a mão. E dá pra dar um baita susto nos outros com isso aqui. Ah, um dedo vai no meio. Eita. Um dedo vai aqui no meio. Justamente pra fazer o movimento da boca. Aí. Cachorro. Olha o susto que tu consegue dar na pessoa com um troço desse. Aqui, ó. Caraca. Até eu que já sei disso aqui. Se alguém me pega e vem no meu ombro com isso. Eu vou ter um treco. Então vamos lá. Sacolinha. E coisas de remém. Acessórios. E um boneco. O boneco é esse aqui, ó. Completo com a arminha que vai aqui encaixada. Aqui, ó. E esse acessório aqui. Que é bem maneirinho. Que ele era comprado separado. Não vem com nenhum boneco, não. Ó. Dá uma corda. O que ele faz, ó. Que maneiro, hein. Ó. Eu gosto quando vem uma sacola, pessoal. Que aí eu já abri a caixa. Já tô vendo um monte de coisa ali na cara, né. Mas quando vem na sacola. É um mistério duplo, né. Um mistério duplo. Não me entenderam, né. Então... Mais bonecos de uma certa coleção. É. Thunderfax. Olha só, galera. Um mongor. Eu não esperava receber um mongor. Como eu falei, tudo sou eu que escolho. Mas é tanta coisa que tem coisa que eu não lembro. Eu pego lote. Alguns lotes. Também, né. Esse mongor, ele é o que veio com a cara mais rosadinha que eu já vi. Eu não lembro dele ter a cara rosa. Mas esse veio. Esse aqui, o pininho das costas dele. Veio faltando mesmo. Tem mais um. Tigra. Rattler. Falta num braço. É um lote de bonecos danificados. Agora eu entendi. É isso mesmo. Bonecos pra eu dar uma restaurada depois. Aqui, sacola do mistério. Olha que maneiro. Olha o que que temos aqui. Bonecos de Secret Wars lacrados. Ah, novidade, ó. Novidade. Anos 80. Guerras secretas. Magneto. Mais um. Três bonecos lacrados de Secret Wars. Show de bora. Para. Para. Mais uma sacola. Olha, eu acho que é um boneco aqui. Tem sim. E o Raul tava esperando. Um cliente também do noventista. Raul tava só esperando chegar pra. Eu mostrar pra ele. Que ele tava querendo. Ele tá querendo ainda. Nesse momento da gravação aqui. Um Lion dos Thunder Cats dos anos 80. Em bom estado. E eu falei pra ele. Pô, tô trazendo um Lion aí. Quando chegar, vou ver como é que tá. Aqui, ó. Olha ele aqui. Eu acho que ele tá bom. Vamos ver se funciona o golpe. Funciona. Opa, tá aqui, ó. Tá muito perfeito. Hum, caramba. Novinho. Ó, duas espadas. Uma já vai pra ele, ó. Já fica. Vai faltar só o negocinho de acender o olho. Não sei se ele vai querer. Se você quiser, eu tenho aqui também. Já tinha aqui uma espada, ó. E aqui mais um boneco. Mais um Jaga, galera. Aí um Jaga aí, ó. Um Jaga original, ó. Só tá sem o Emo também. Tá com as duas pernas. Deixa eu ver aqui. Tá com um negocinho aqui, ó. De mexer o ataque dele. Beleza. Um Jaga aqui. Mais um Tigra. Só que esse Tigra não deve tá com defeito. Beleza. Um lotezinho. Bonecos em bom estado. E temos um Willy Cat, né. Willy Cat. E mais uma espada aqui que eu vou deixar pro Jaga. Então vamos lá. Eu já tô vendo muita coisa boa. Vamos até empurrar tudo lá. Muita coisa boa. Vamos ver se esse cacho já vieram. É alegria. Alegria em forma de cacho. Ah, uma sacola grande. O que será que tem? Deixa eu ver se tem uma grande coisa que vim. Vamos lá. Uma mini comic de He-Man. Cartela. Um resto de cartela do Rokon. Aquele boneco que eu mostrei. É esse aqui. E aqui o Mega Laser. A cartela do Mega Laser. Esse aqui que eu mostrei. Belezinha. Vamos aqui. Ah, que legal. Aqui, ó. Code Red. Boneco da coleção do... Do Spawn aí. É, na caixa anterior. Gigante que eu abri. Veio um desse, inclusive. Então chegou aqui mais um Code Red. Boneco mais maneiro da coleção do Spawn. Realmente que eu me lembrei agora. E não foi o que eu tive na infância. O que eu tive na infância foi o... O Palhaço, o Clown, o Violator. Tem os CDs. Eu tenho ouvido muito CD, galera. Por exemplo, aqui quando eu acabar a gravação. Eu vou ficar organizando as coisas. Aí aqui em cima... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tem meu... Aqui, ó. Meu esquema de som aqui. Caixa de som. Aí tem uns discos de vinil. Tem um monte de CD. Aí eu boto ali no meu Discman que tá ligado. No meu sistema de som aqui. Discman que inclusive veio numa caixa dessas aí. Aí eu fico ouvindo. Eu gosto de ouvir CD. Eu não sou do Spotify, não. Eu gosto das coisas... Coisa de velho, né? Eu gosto de ter o trabalho de colocar o CD pra prestar atenção na música realmente. Então vamos ver aqui o que veio. Essa aqui é uma banda... Metal, meio progressivo. Meio thrash metal. Men's Rare. Guitarrista que foi do Go War. Que é uma das minhas bandas favoritas. Tem duas... Dois álbuns aqui de uma banda... Uma banda até acessível, assim. Meio que independente. Eles são independentes. Chamada Anchor. Que eu conheci em 2020. Eu conheci... Fazia tempo que eu não conhecia boas bandas. E em 2020 eu conheci muitas. E todas coincidentemente com vocal feminino. Aí tem essa banda aqui, Prey Mentes. Que é o Iron Maiden que não deu certo. Começou praticamente junto. Tem uma história parecida no começo. Depois até o guitarrista do primeiro álbum do Iron Maiden. O Dennis Stratton veio pra essa banda. Ele tá aqui até. O nome dele é aqui. Ele tá aqui na foto. Ele veio pra essa banda. Engraçado, né? E aqui um álbum de uma banda japonesa que eu adoro. De J-Rock. High and Might Color. Groover. O nome do álbum. E aqui tem um CD. Ao vivo do RBD. Eu nem esperava por esse CD. Nem tava esperando que isso ia chegar. Porque... Chegou numa... Acho que foi na última caixa também. Só que veio a versão americana que não tinha os medleys. Se eu soubesse que ia chegar. Esse aí. Eu não tinha comprado. Eu achei que... Que eu não lembrei que eu tinha comprado essa versão. Acabou que depois eu comprei a versão certa. Que é essa. E agora chegou mais um. Caramba. E isso aqui é uma encomenda. São dois Funko Pops. Já tem dono. Mesa tá ficando cheia, né? Aqui é um Flick. Duvida de inseto. Olha só. Ele é grande. É da época. Lacrado até hoje. Vou botar em algum lugar aqui. A mesa vai enchendo. Vou vindo aqui mais pra frente. Então... Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Olha. Isso é uma raridade muito grande. É um playset do Rei Leão da época. Na caixa. Pesado, hein? Pride Rock. Playset. Só que... Foi aproveitado aqui o espaço, né? Foi colocado aqui mais um range azul grande. E mais outras coisas aqui. Além do Pride Rock. Playset. Que inclusive ele tá tudo ensacado, ó. É novo, cara. Só não é lacrado. Aqui, ó. Olha só. Tudo aqui dentro. Deixa eu ver. Eu quero ver se tem mais algum boneco aqui. Não, não. Tem um manual lá dentro. Vou botar as peças dele de volta aqui pra dentro. Beleza. Esse playset é uma raridade. Quem é colecionador de Rei Leão sabe, né? Não conheço muitos colecionadores de Rei Leão, não. Engraçado. Tem muitos colecionadores de Toy Story. Mas Rei Leão, eu conheço pouca gente que me interesse. Mesmo assim, eu trago. O que que acontece? O meu jeito de importar é assim. Eu compro coisas que eu gosto. Coisas que eu passo a gostar. Por quê? Porque eu penso assim. Existem pessoas pelo país aí, pelo Brasil, que gostam do que eu gosto. Em algum lugar existe. Então, algum dia alguém vai querer encomendar isso comigo. Então, aqui, ó. Triclops. Coleção Remen nos 80. Cadê? Cadê as coisas de Remen? Ah, só teve veículo até agora? Primeiro boneco de... Ah, não. Já teve o Rokon. É, não é o primeiro boneco de Remen. Deixa eu deixar aqui. Engraçado. Aqui tem até pouca coisa de Remen, né? Mais um CDzinho aqui, ó. Tá até autografado aqui, ó. Do LMC. Uma banda de J-Rock. É rock japonês. Aqui, ó. Uma coisa que eu sempre tenho que trazer, né? Vendeu, eu tive que trazer outro. Que é o playset. Do Mágico de Oito da Amigo. Anos 70. E tá recheado. Tá recheado. Muito recheado. E eu tô adorando esse recheio. Vamos abrir aqui pro outro lado. Vamos ver quanta alegria tem aqui dentro. Muita alegria. Tem muita alegria aqui dentro. Olha quanta alegria, hein? É tanta coisa boa ao mesmo tempo. A gente recebe uma caixinha. Com um bonequinho já fica feliz. Imagina a minha sensação aqui vendo... Esse monte de coisa, galera. Eu tô... Um paraíso. Por isso eu quero que você se sinta aqui. Assista. Pô, é tanta mistura de coisa boa que eu tô vendo aqui. Eu tenho que controlar as emoções aqui que eu tô numa filmagem. Aqui, ó. Isso aqui é do playset. Eu vou deixar aqui dentro. Esse playset... Eu já... Não vou dizer que tô cansado de ver. Não é essa expressão. Mas assim, eu já tô acostumado... Eu sempre recebo esse playset, né? Sempre tem um dele aqui. Quando vende, eu trago outro. Mas eu não... Na verdade... A verdade é que eu não canso dele. Eu adoro esse playset. Por isso que eu sempre tenho que ter um. E é uma coisa que ninguém procura. Ninguém vem me falar... Pô, traz um playset daquele pra mim. Eu só trago. E as pessoas vão nos sites aí de venda. Onde eu anuncio as coisas e encontro. Eu falo... Caramba, isso existe. Que legal esse negócio que o cara trouxe aí. Então é assim que acontece. Aí a pessoa acaba comprando. Fala... Pô, que interessante, né? Eu acho... É pelo próprio canal noventista. Entra no link na descrição, né? E vê a lojinha. E descobre a existência disso. Então, galera... Esse aqui também é do playset. Do mágico de hoje. Vou botar lá. É muita coisa. Aqui tem mais um Black War Glymon. Com manual. Eu não vou nem mostrar fora. Porque eu já mostrei um, né? Olha só aqui o Sauron. O Funko Pop. Do Sauron do Senhor dos Anéis. Que coisa bonita, pessoal. Esse vai pra minha prateleira. Até alguém comprar. Porque é assim que é o meu jeito de colecionar. Eu compro as coisas, mas eu anuncio tudo. Depois vender, eu trago outro. E vai mudando, né? Vai mudando. Aqui tem um Scar. E bonecos de Rei Leão, né? Alguns bonecos de Rei Leão. Mais de um Pumba. Mais de um Scar. Outro Scar aqui. Parece que essa aqui é a Nala. Não sei. Acho que é a Nala. Aqui, ó. Temos um Simba adulto. Outra Nala diferente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui talvez seja do playset. Isso é de Rei Leão. Talvez seja do playset. Mas veio separado. Eu vou virar mais. Cada vez eu tenho que ir inclinando mais aqui a câmera. Porque o espaço vai diminuindo. Eu vou vir mais pra frente. Aqui tem um Simba pequeno. É um boneco que eu... Que eu tenho um da minha infância aqui. Ó. Azuzinho. Tudo Mattel. Original. Essa versão aqui do macaco não conhecia ainda não. Talvez seja do McDonald's. Deixa eu ver. A... A... Su... Burger King. Ah. Isso que eu falei. Que era talvez McDonald's. Eu percebi que era coisa de... De brinde. Pelo jeito dele. Ah. Isso aqui ó. O boneco do vilão aí da... Das tartarugas ninja. Bem famoso. É uma encomenda. Aqui ó. Já tem que avisar o rapaz que chegou aqui. Aqui a Rita. Que é um boneco que muita gente quer ter algum boneco dela né. E não tem. Mas eu consegui descobrir essa aqui. Eu já trouxe uma lacrada. Agora eu trouxe mais duas abertas. Uma mais completinha. Uma menos. Pra ter uma variedade de preços aí. Diferente. Pra diferentes pessoas. Com diferentes condições. Então aqui eu tenho um Sky Glow. Coleção He-Man. Uma réplica. Pra pintar né. Ela vem numa cor nada a ver. Que não é original. É. E vem assim né. Depois eu vou. Fazer a minha pintura nele. Pra ele ficar mais parecido com o original. Aqui temos o Dairy Devil. Aí do Secret Wars. Olha só. A chave que isso aqui era maior. Esse aqui ó. Eu não esperava que ele era esse tamanho não. A chave que era maior. É. Esse boneco. Ele até me dá uma emoção de ver. Que na verdade não é um boneco né. Ele é tipo um acessório. Pra boneco. Aqui você coloca o boneco da coleção das Tartarugas Ninja. Dentro. Tipo um robô. Um exoesqueleto. Algo assim. Agora a emoção. Porque um amigo colecionador que me ajudou a me dizer qual. Como é que chamava isso aqui. Que eu vi um dia no Google. Achei muito maneiro. Eu mostrei pro especialista em Tartarugas Ninja. William Tenka. Eu falei. Qual o nome disso? Ele me falou. Consegui encontrar. Pra comprar. Pelo nome que ele me falou lá. E. Quem viu o canal. O Noventista com Frequência. Sabe o porquê dessa emoção. Amigo muito especial. Saudades. Essa rodinha aqui. Eu realmente. Não sei do que faz parte. Eu vou ter que descobrir. Tem um saquinho diferente. Acho que isso aqui parece até uma touca. Não é realmente um saquinho diferente. Ou não. Ah. Vou cortar esse barbante aqui. É um saco que na boca ele tem um barbante. Nunca vi isso antes. Olha. Parece mesmo uma touca. Mas não é não. Temos mais. Sack Towers. Olha. Vou até abrir um pouco aqui. Pô. Tá muito perto. Ah. Isso aí. Isso aí. Aqui ó. Tá junto com o mausstrão peludo lá. Lá atrás. Veio aqui uma fita cassete. Da banda que eu falei. Cheguei a mencionar que é uma das minhas preferidas. Que é o G. War. Aqui. Não é um disco de uma banda do guitarrista. Não. Aqui já é mesmo o disco da banda War. Quer dizer. O cassete. O cassete vermelho. Lançamento 2021. Ou 2020. Acho que foi 2020. Eu comprei. O CD. Relançado. O vinil. E o cassete. O cassete chegou agora separado. Porque teve um problema lá. Que teve um desvio lá. Que o navio. Não sei o que aconteceu. Perdeu tudo. E a banda teve que encomendar novos cassetes. Ficou que fabricar tudo de novo. Mas aí eles mandaram certinho pra mim. Aí tem aqui uma outra sacolinha. Alguns bonecos do Austin Powers. O Dr. Evil e o Austin Powers. Parece que é McFarlane. Deixa eu ver se é McFarlane. É 1999. Pô galera. É McFarlane. A McFarlane é interessante que eles conseguem fazer os bonecos de um jeito que a gente já olha e já sabe até qual é a marca. Incrível. Aí tem uma caixa um pouco grande. Que é a última coisa que eu tô tirando aqui. Não, não é a última não. Pensei que era. Calma aí. É uma caixa bem grande. Agora não vai ter jeito. Vou ter que abrir bem aqui. Olha só o tamanho dessa caixa que saiu dali. Caramba. Mas aí tem mais uma embalagenzinha aqui. E agora sim a caixa tá vazia. Então veio um boneco da coleção Sectaos. Que é um lançamento recente. Tá maninho assim. Tipo de um GI Joe. Eu até achava que era maior. Eu peguei só um pra experimentar. Uma versão menorzinha aí. E nova. É o Dargon. É o Dargon. E tem essa caixa imensa aqui, né? Pra abrir. Deixa eu liberar um espacinho. Porque... Ah, já sei. Nossa. Vou botar pra cá. Vou botar aqui. E vou tirando os bonecos aqui. Mostrando por cima da caixa. E depois vou botando pra trás. É. Tem que ir provisando na hora, galera. Aqui é mais um boneco da coleção de remenho. Onde que estamos botando os bonecos de remenho aqui? Aqui mais Sectaos. Ó a doideira, galera. Vou até fazer mais assim. Tá aqui assim. Tá muito perto. Vou dar uma escurecida aqui na luz. Isso aí. Agora tá. Tá legal. Bastante Sectaos. Então, galera. Olha só os bonecos. Esse aqui é aquela versão que eu mostrei pra vocês do relançamento, né? Que é muito menor. Só que esse aqui é o original. Ó. O original e o novo. Muito Sectaos. Aqui, ó. Outro personagem. Mais um. Aqui é um boneco negro até. Eu gosto muito de bonecos negros, ó. Eu tenho um vídeo sobre bonecos negros. E eu não tinha botado aquele ali. Porque eu não tinha um dele ainda. Ó. Esse aqui. Esse aqui já tem cara de bicho. De mosquito mesmo. De mosca, né? Esse é novidade pra mim. De trazer, no caso. Aqui mais um. E aqui vários acessórios. Veio junto um escudo da Xirra. Olha só. Escudo da Xirra veio junto. E aqui tudo arminha de Sectaos. Tem muita arminha aqui que é novidade também. Nunca tinha visto. Eu vou botar até no saquinho aqui pra... Nossa, galera. Essa caixa aqui que grandona que tá aqui embaixo, realmente... Tem coisa que eu compro a primeira vez. Eu não faço ideia do tamanho. Eu não sabia que se era tão grande. Caraca. O troço que tá nessa caixa é muito grande. Vamos lá. Vamos continuando. Aqui, ó. Vou tirando mais coisas. Vou tirando. Vou tirando. E tem muita coisa aqui dentro, hein? Aproveitando o espaço. A economia de frete. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Eu tô aqui com a mão presa. Peraí. Eu vou tirar tudo que tá aqui dentro dessa caixa. Pra não ficar um tempão aqui tirando. Pra o vídeo não ficar tão longo. Então, pessoal. Botei a caixa imensa aqui pro fundão. No final eu mostro o que é. Vai ficar por último mesmo. É a surpresa. Vamos ver aqui, ó. Tem uma sacolinha. Com acessórios de Thundercats. Quem conhece a coleção, mesmo não vendo muito direito, já sabe. Já identificou que acessórios são esses. Mais um Black War Greymon de Devolving. Então tem três aqui. É o estoque já pra vida toda, né? Porque esse boneco é muito raro. E aqui é o mais de He-Man. Que demorou a aparecer no começo. Agora tá aparecendo. Bastante boneco de He-Man. Aqui, ó. Jitsu. Stratos. Mentor. Mais um. Mais uma réplica dessa aqui do Sky Glow. E aqui uns bonecos de Vida de Inseto. Opa, calma aí. Esses. E aqui, mais um daquele... Da... Das Tartarugas. E vamos revelar aqui o último item. O gigante. Vamos lá. Rufem os tambores. Eu vou até fazer assim pra vocês verem o tamanho disso. Olha. Olha isso, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é muito enorme. Isso aqui é muito grande. Olha. Olha só. É incrível. Flick e o Hopper. O vilãzão. O grande vilã do filme Vida de Inseto. Da época, pessoal. E eles são interativos e falam. São sonoros. Agora, eu acho que não vai funcionar, né? É, realmente. Tô apertando aqui. Porque eles são da época. E tem que trocar a bateria deles. Mas são muito grandes. Olha. Vou pegar algum boneco aqui pra vocês terem uma noção. Vocês que acompanham muito o meu canal. Vocês veem muito eu mostrando boneco da coleção do He-Man. Então, por exemplo. Aqui, ó. Olha só um mentor. Que eu mostro muito. Olha o mentor aqui. Aqui, o mentor. Olha. Vou botar aqui na altura. No nível do pé do boneco aqui. É exatamente no final da caixa. Olha. Olha a diferença de tamanho. Cara, esse boneco, sei lá. E... Pra não chutar, eu vou... Eu vou mostrar verdadeiramente pra vocês a medida. Olha. Debaixo até na cabeça dele. Sem antena. Que a antena vem solta lá pra encaixar. Ele tem 30 e 7 centímetros. Então, com a antena vai uns 40 ou mais. E o flick. Ele tem 20 e... Espera aí. Tem 32. A antena também dá uma aumentada. Então, muito grande, galera. Eu vou dar uma arrumada em tudo agora. Aqui. Daquela amostra agora de outro ângulo pra vocês. Então, galera. Realmente aqui, ó. Fiz uma arrumaçãozinha rapidinho pra vocês, ó. Aí, ó. Tudo que chegou, ó. Né? Só os CDs que não tão aqui, né? Que eu já botei ali. Já separei pra eu ouvir, ó. Ali do lado do meu discman. Aqui, meu discman. Essa fileira aqui, ó. Dos CDs novos aí pra eu ouvir. Aquele que eu falei, ó. Que essa é a versão que tem todas as faixas. E tinha chegado pra mim antes essa aqui. Americana. Sem os medleys, ó. Olha como tem pouquinho a música. 13 faixas. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei. Caramba, eu tenho que encomendar o certo. Só que eu já tinha e eu não lembrava. Aqui, ó. Como tem mais faixas aqui, ó. São 14. Porém, tem faixas que são medleys, ó. E nesses medleys tem várias músicas. E eu acho que o mais legal desse ao vivo... Opa! São os medleys. É o motivo pra eu gostar desse disco ao vivo. São os medleys. Então. Tá aí. E aqui. Vamos dar aquela passada legal, né? Olha quanta coisa. Como sempre. Essa veio bem recheada, galera. Tô impressionado com a quantidade de coisa que veio. Apesar de ter itens muito grandes que ocupam muito espaço na caixa. Porém, os itens muito grandes são esse. Esse. E o playset ali. Só que são todos os itens que deu pra aproveitar espaço interno das caixas. Pra botar outras coisas. Então, por isso, veio tanta coisa, ó. Tanta coisa que eu vou ter que pegar bem de perto aqui. Passar devagar pra vocês conseguirem ver tudo. E olha só a diferença dos flicks. Mas vamos lá. Pra você que aí perdeu alguma coisa aí. Na hora que tava tirando. Se distraiu. Agora você não tem desculpa não. Você vai ver tudinho que chegou. Ou quase tudo, né? Porque. Caramba, eu adorei esse boneco. Porque, galera. Tem boneco aqui que tá por baixo, né? Mas... Ó. O próprio Lion. Totalmente escondido. Provavelmente esse aí já vai ter dono, galera. Que eu acho que o Raul vai adorar esse Lion. Só faltava chegar e... Pra mostrar pra ele. Realmente. Tá muito bom. E é isso. Se você gostou, comenta. Compartilha. Dá o like. Se inscreve. Acompanha os vídeos novos. Olha os antigos. Tem muita coisa. Você vai viciar. Vai ser igual uma série pra você ficar vendo aí. A playlist do canal noventista. Unboxings. Tem muito. Eu já fiz uns 40. Já perdi as contas. No mínimo 40 unboxings desse aqui. Gigante dos Estados Unidos. Fora outros. Então. É isso aí, galera. Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Falou.